Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou Dora Eva Biscuit e hoje eu vim mostrar as comprinhas que eu fiz com... na lojinha da artesã Tabata Alexandre, tá? Então eu vou deixar aqui o cartãozinho pra vocês Se quiser comprar molde, cortadores, ela tem, tá? E chegou lá na lojinha os cortadores, desculpa, os marcadores de olhos da Bluestar Chegou ontem, tô muito feliz, tá? Ó, marcadores de olhos, tamanho 4, com 12 peças Gente, é perfeito, tem olhinho de vários formatos Então não vai ter muita olhinha no canal, que eu vou usar, tá? Comprei também o queridinho, que eu queria muito, muito mesmo, que era os cortadores de vela Eles vieram nessa embalagem, eu achei legal Cortadores de números, tá vendo? 8,5 cm Tem algumas fotinhos aqui Ele vem do número 1 Ao número 0 E o ponto de derragação E o número 9 só é usar o 6 ao contrário Certo? A vela tem um tamanho bem... Bem razoável, assim Eu, pra vela Né? Tô tendo muita saída Também vão ter muita olhinha ali No canal Se você ainda não é inscrito no canal Clique aí embaixo Nesse nomezinho assim E inscreva-se Em vermelho Se inscreva Então Dê o seu curtir Tá? Porque a medida que É... Eu vou tendo mais curtidas Vou tendo mais inscrições Eu vou gravando mais aulinhas pra vocês Tá bom? Comprei também lá na Tabata Gente, essas fitas Eu não sei se dá pra vocês verem O quanto elas são bonitas São lindas Gente São muito bonitas Essas fitas São as fitas adesivas Tá? Ela tem... Ela tem quatro cores Eu comprei essas três A dourada A rosa E a azul Linda Pra você colocar em caixinha acrílica É... Dá um efeito muito bonito Eu tô apaixonada por essas fitas Comprei também Esse aí Estraçozinho Estraçozinho, ó Pra colocar Como brinco De noivinha Bem... Que é bem bonitinho Comprei também Tava até na promoção Esses chatos De coração É um tamanho... Bom... Grande... É do pequenininho Não é do grande, tá? Eu tava fazendo detalhezinho Nas velas Fica bem legal Eu... Gostei Pena que só tinha vermelho Na promoção, né? Tava na promoção Gente, corre lá Ela tá fazendo semanas de promoção Aí você fica ligadinho Só se atenta A palavra... É... Chave lá Que ela dá Certo? A palavra da semana Quando eu fiz essa comprinha Foi felicidade Aí ela... Coloca um... Pacotinho assim Com o cartãozinho dela E os mimosinhos Pra gente colocar em chaveirinho Uns acessórios Pra gente colocar em vela Né? Dá pra gente... Brincar bastante E a Tabata é um amor Eu... Assim... Ela sabe que... Eu sou biscoiteira hoje E a fofa é dela Né? Ela mandou também isso daqui, ó É umas sapatilhazinhas de... Balharina Pra gente usar como chaveirinho Eu amei Achei fofo Já tô aqui... Imaginando muita coisa pra fazer Lá também na lojinha dela, gente Tem esses... Como é que chama isso aqui? Não sei o nome disso Ah... Ai... É... É como se... É uma rendinha adesiva, ó Ela... Ela... Você... Tira ela cá, ó E ela é adesiva Show, né? Dá pra tá nas caixinhas acrílicas Cara... Muito bom Muito show de bola Obrigada, viu Tabata? C10 Gente, eu tava louca aqui atrás dessa fita Olha... Eu já tinha visto outras artesãs usando também É a flor de voal Eu... Eu aqui na minha cidade não achei ainda E... E essa rosinha aqui, ó Bem fofa Pra fazer... Uma balharinazinha Fica perfeita, né? Aí, o que é que ela faz? Você não precisa... Alinhavar Só que você vem aqui, né? Puxa essa pontinha aqui, ó E ela franza sozinha E ela franza Se você alinhavar nada pra franzir Tá? Também tem lá na lojinha da Tabata, gente Vai lá, corre E vocês vão amar Araminho Pra fazer... Anteninha de formiguinha Borboleta Janinha Tem várias cores Trouxa preta Esse... Pacotinho com... Coroa Coroazinha, gente Que fofa Essas coroas Tô apaixonada Linda, né? Muito bonitinha Então... Vocês... Corre lá Essas fozinhas também De papel Que eu tenho comprado semana passada De outra cor Deixa eu ver isso daqui Pra vermelho e rosa E agora essa... Salmão Salmãozinho Tá bom? Tá bom? Esses cortadores de ursinho Pra gente fazer algum detalhe em vela Em kit de bebê Tem três tamanhos Diferente, né? É... Cortador de lua Aqui tem escrito lua, tá? Mas eu já vi aqui esse tipo... Uma boca de palhaço Aquela parte da boca do palhaço Eu já visualizei isso Né? Facilita muito Tão tanto a cortar tudo Show de bola É lua, tá? Mas eu visualizei... Boca de palhaço E é isso aí, gente A gente... Cria Né? A gente não usa... Só pra uma determinada coisa A gente... Inventa e cria Pra outras coisas também Ela sempre manda esses olhinhos São fofos A gente usar E aqui também tem esse molde Que eu ainda vou fazer ali no canal, tá? É uma cabecinha de boneca aqui, ó Eu não sei o nome desse molde Mas eu acho que deve ser boneca de pano Eu dei por conta dos cabelinhos, né? Os cabelinhos bem... Aí é assim, ó Cabeça Aí aqui o lacinho As mãozinhas Os bracinhos, né? Com a mãozinha, né? Mãozinha Fechadinha E aqui a parte do corpinho E os perninhos Os pezinhos, né? As pernas e os pés Eu vou fazer uma aula no canal com ele, tá? E esse aqui também Que é do fundo do mar Serve pra plique Pra vela Perfeito Um peixinho Uma tartaruguinha Um leão marinho Leão marinho, não Hum É um leão marinho mesmo Um polvo Acho que aqui deve ser uma foquinha Não, vou comer Um golfinho E um caranguejo Um sirizinho Tá? Ó Muito bom esses moldes, vela Eu sou apaixonada Eu sou suspeita de falar Porque todos os moldes que eu tenho aqui no ateliê Poucos eu comprei aqui na minha cidade Só quando eu vejo uma coisa diferente ou outra Mas a maioria dos moldes que eu tenho no ateliê hoje Foi da Tabata Tá bom? Então é isso, gente Essas foram minhas comprinhas Chegaram Meus mimizinhos Que a Tabata enviou Tô muito feliz Obrigadão, Tabata Você é dez Tá, gente? Então Corre lá Na lojinha da Tabata Fica ligadinho No Face dela Ela também tem um fã clube No Facebook Fã clube Tabata Alexandre Corre lá Vocês ficam por dentro de tudo Ela sempre Ela faz umas três semanas já Que ela tá fazendo A semana da promoção Então ela coloca alguns moldes Algumas coisinhas em promoção E dá uma palavra pra você É... E aí